Tenho um update sobre esta fotografia. Então, esta fotografia tem passado na internet como sendo uma fotografia de staff de uma companhia aérea do Japão a pedir desculpa por um atraso no voo, mas na verdade esta vénia que fazem à frente de todos os balcões é algo que fazem todos os dias quando vão entrar ao serviço. Imediatamente antes do horário de entrar ao serviço, todos os funcionários se alinham à frente dos balcões, dizem, verbalizam que vão iniciar o serviço e depois fazem a vénia aos clientes que estiverem ali à espera ou mesmo se não tiver ninguém ali à espera. E depois vão para trás e começam o trabalho. Portanto, é simplesmente um ritual de início de dia, de começar o dia. Não tem nada a ver com pedir desculpa por um atraso, não vou. Olá pessoas lindas, então estou aqui para responder a esta pergunta. E este é um exemplo de pessoas que planearam as coisas mal porque não falaram com consultores como eu antes. Então, é impossível vocês realmente planearem subir ao Monte Fuji daqui a duas semanas, como esta pessoa está a dizer que já tem a viagem planeada, porque o Monte Fuji fecha e não se pode subir até ao CIMU em determinadas alturas do ano. Então, normalmente, o período do ano em que se pode subir ao Monte Fuji é entre mais ou menos meados, finais do mês de junho, mês 6, até quase sempre a 10 de setembro. É extremamente raro estar aberto mais do que 10 de setembro. Isso significa que depois de 10 de setembro vocês não podem subir ao Monte Fuji. Não interessa o quão com antecedência vocês marcaram a vossa viagem a Japão. Fuji está fechado depois de 10 de setembro. Nos comboios, no metro, nos autocarros, é provável, se vocês estiverem sentados em um determinado lugar, que ninguém japonês se queira sentar exatamente ao vosso lado, a menos que não haja mais nenhum lugar. Normalmente, as pessoas fazem isso não porque não gostem de vocês, mas porque acham que estão a ser mais educados. Para os japoneses, ter mais espaço pessoal à volta é uma questão de educação. É uma questão de estar-vos a dar essa preferência. Se vocês virem uma pessoa bastante mais velha do que vocês no metro, no comboio, no autocarro, vocês devem levantar-se, afastar-se do vosso lugar e ceder o lugar a essa pessoa sem serem óbvios. A questão é mesmo não serem óbvios. Os americanos, os canadianos, essa gente tende a ser demasiado óbvia, tipo, vai tocar no idoso e encaminhá-lo para o lugar do qual acabou de se levantar. Isso é muito mal intencionado, isso é ofensivo, isso não é simpático no Japão. Vocês não querem estar a chamar velho àquela pessoa. Vocês querem simplesmente deixar o lugar disponível para que a pessoa, se quiser, se sente. Evitar olhar diretamente para a pessoa ou ser muito óbvio, isso é um must. A pessoa talvez faça uma pequena vénia na vossa direção para dizer que anotou a amabilidade. Vocês podem fazer uma pequena vénia de volta, mas no biggie. Aqui no Japão, quando nos dizem obrigado, nós devemos responder do itashimashite, não é? Mais ou menos. É que a palavra arigato, ou arigato gozaimasu, ou qualquer variação ou acrescente de arigato, é uma expressão que não diz só obrigado, é uma expressão que basicamente diz este evento, isto que acabou de acontecer, é muito raro. Está implícito que é uma ocasião que se aprecia pela sua raridade. E do itashimashite é qualquer coisa como eu sei que isto que eu fiz é um pouco usual ou raro, mas tu não ficas em dívida comigo. Ou seja, é dar à outra pessoa a desculpa para não incorrer em giri. Giri é um conceito japonês que tem a ver com ter que pagar a sua dívida, estar em dívida, e saber comportar-se na vida de maneira a nunca estar em dívida. Se vocês quiserem saber mais sobre conceitos específicos de cultura japonesa, vejam o meu podcast. Voltando ao arigato-yo e à resposta de arigato, a verdadeira resposta de arigato que os japoneses usam no dia-a-dia não é aquela que vocês pensam ou que aprendem nos livros, é simplesmente dizer iê, iê, ou não é nada disso, não é isso, ou então taijobu, taijobu desu, taijobu desu, não se preocupe, está tudo bem. Nos templos no Japão existem umas plaquinhas de madeira que se chamam ema. Essas plaquinhas de madeira são, na verdade, artefactos sacrosantos. Eles correspondem aos rituais que se vão realizar naquele santuário Shinto, ou do Shintoísmo. O Shintoísmo é uma religião xamânica e, portanto, existe a transferência espiritual ou a carga, neste caso pode-se dizer demoníaca, entre entidades e objetos. Quando as pessoas escrevem os seus apegos nas ema, que são os seus desejos terrenos, as suas ânsias ou as suas inquietações, as pessoas estão a transferir essas cargas emocionais negativas, porque são sempre desejos ou apegos ou ânsias, para as ema. As ema são penduradas em sítios específicos nos santuários Shintoístas e são periodicamente exorcizadas e queimadas numa fogueira coletiva. É um dos trabalhos das pessoas que trabalham nos santuários Shinto fazerem o exorcismo e a queima ritualística das ema. Então, as ema, com o passar do tempo, tornaram-se uma espécie de coisa fofinha, kawaii, com desenhos de um dos lados e o outro lado livre para as pessoas escreverem. Este ano, pela primeira vez, o número de pedidos de entrada no Japão por estrangeiros com o intuito de viverem no Japão superou o número de pedidos de estrangeiros que já vivem no Japão, não com nenhum título de residência, mas que pediam para se tornar residentes. Isso significa que durante estes três anos em que o Japão ficou de fronteiras fechadas, cresceu tanto o interesse por viver no Japão da parte dos estrangeiros, dos que estão fora do Japão, que se está a tornar um fenómeno mesmo crítico. Ora, à medida que há mais pessoas que, em certa medida, idealizam o que é viver no Japão, torna-se mais importante partilhar o que é a realidade de viver no Japão, particularmente para os estrangeiros. Viver no Japão como um estrangeiro não é o mesmo que viver no Japão como um japonês. Uma das coisas em que é muito diferente tem a ver com o acesso à residência. Vocês sabiam que se forem estrangeiros e viverem no Japão e tiverem os vossos filhos no Japão, quer porque os levam para o Japão quando ainda são muito pequenos crianças, quer porque nascem no Japão, essas crianças não têm cidadania japonesa e nem sequer têm residência permanente no Japão. Sim, é verdade, uma criança pode nascer no Japão, ter o Japão como a sua pátria-mãe porque foi só ali que viveu, ser educada no sistema de educação japonês, só fala japonês, só conhece o Japão, nunca esteve noutro sítio e essa pessoa continua a ser o alien na sociedade japonesa, não tem qualquer status de residente e por causa disso há advogados no Japão que cada vez mais se juntam aos próprios estrangeiros que protestam para melhores condições para o reconhecimento e salvaguarda dos direitos das crianças que são crianças que estão no Japão mas que não têm qualquer segurança em estar no Japão, que não foram, não são integradas, o governo do Japão não o permite e essas notícias têm saído mais cá para fora inclusivamente em outlets de notícias em inglês, em português, em espanhol para que os estrangeiros que têm uma idade adulta, uma idade de formar família, de constituir família no Japão, saibam que isso é um risco que eles estão a passar também para as suas crianças. Não quer dizer que vocês não possam fazer este tipo de planos de vida, mas conheçam muito bem quais são efetivamente as condições e as leis para os estrangeiros que vivem no Japão e as suas crianças. Este tipo de situações podia-se evitar. Esta senhora colocou num fórum da internet uma situação muito desconfortável que é ser cobrada num consumo que ela não estava à espera de ser cobrada. Mas reparem bem, a própria fotografia é da mesma pessoa que se está a queixar. Ela estava em Amoideakosho, que é uma rua onde existem predominantemente izakaias. Ela entrou numa izakaias num destes barzinhos de tapas do Japão já agora isto é que são izakaias barzinhos de tapas no Japão. Ela entrou num destes sítios e pediu bebidas e com as bebidas vieram estes snacks. Os snacks nas izakaias são coisinhas muito pequenas até tenho aqui uma tacinha do tamanho standard. Vou colocar exatamente ao lado da minha cara. Este é o tamanho standard de um desses snacks. É uma porção muito pequenina. Eles podem cobrar qualquer coisa entre 5 euros a 10 euros numa izakaias numa rua famosa como a Moideyokosho por causa destes snacks. Eles não são gratuitos lá porque os põem em cima da mesa e isso foi o que chocou esta senhora. Ela não encomendou, ela não pediu, ela não os mandou vir a partir de um menu e no final cobraram-nos ainda por cima cobraram-nos caro e ela ficou surpreendida. Então no Japão vão-vos fazer isso. Vão-vos pôr coisas em cima da mesa que vocês não pediram e vão-vos cobrar no fim. Kintsugi, a arte de fazer remendos na cerâmica com ouro é uma das coisas mais mal entendidas no mundo ocidental. Historiadora da arte licenciada, técnica superior de património, vou-vos dar aqui um cheirinho da realidade histórica e cultural. Kintsugi tornou-se extremamente popular no mundo ocidental através através de uma série de livros que falam dos aspectos mais filosóficos ou emocionais relacionados supostamente com o significado simbólico de reparar, curar, remendar utilizando ouro, um material super nobre. Então existe o Kintsugi histórico no Japão de peças realmente antigas em que se faz a colagem de partes que partiram dessa peça com laca e depois com pó de ouro criando o famoso efeito de teia de aranha dourada sobre a peça em que se reconhece a beleza nessa imperfeição da peça. O problema aqui foi fazer-se um salto interpretativo no mundo ocidental que se tornou super popular através de uma série de livros de escritores que nem são japoneses nem nada em que se começou a interpretar isto como uma mensagem já quase esotérica que viria da sabedoria japonesa tradicional que não tem nada de histórico nem de científico. Há 600, 700, 800 anos atrás os artesãos do Japão já faziam kintsugi. Não para fazer a reparação o remendo daquela peça porque isso era perfeitamente possível de fazer apenas com a laca não eles faziam kintsugi porque naquela altura só os senhores feudais é que poderiam ter cerâmica de alta qualidade e quando estas peças eram partidas essa pessoa tinha que pagar a reparação desta peça que podia valer o equivalente a uma casa ou a uma quinta se fosse uma peça de cerâmica vinda da China por exemplo. Então fazer a reparação dessa peça de uma maneira super visível com ouro significa que aquele senhor feudal tinha servos que lhe eram obedientes. Era perfeitamente possível naquela altura uma pessoa esconder que tinha partido uma peça levar a um artesão de laca e essa peça ser outra vez colada sem se conseguir notar que ela alguma vez tinha sido partida. Então era precisamente para enfatizar a lealdade do servo que ele fazia a reparação de uma maneira visível. Era considerado um sinal de ter uma casa bem organizada apreciar sim a beleza das coisas mesmo depois de terem sido danificadas mas sobretudo demonstrar a lealdade dos seus servos.